Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire aí, um videozão insano. E galera, como eu falei no video de ontem, sobre uma skin que já está chegando no Free Fire, na loja misteriosa, mano. Mas pra nós ainda não chegou a loja misteriosa, até porque, mano, o passe de Elite ainda falta muitos dias para acabar, certo? Faltam 18 dias. Normalmente a loja misteriosa vem faltando aí, 7 dias para acabar, 5 dias para acabar. Aqui, o passe de Elite, certo? Então faltando 18 dias, ainda não veio a loja misteriosa. Mas a skin que eu mostrei para vocês, que está aparecendo aí na tela, essa skin aí, ela já chegou aqui para a gente, através de um evento muito da hora, que é o desconto gemado, mano. Como que funciona esse evento? É isso que eu vou estar explicando aqui para vocês, beleza? E também chegou mais um outro evento que está aqui, ó. Tá, deixa eu mostrar aqui o bannerzinho aqui dele, ó. Tem o desconto gemado, tá? E também chegou esse outro evento aqui, que é o Vitrine de Mestres, beleza? O evento Vitrine de Mestres, galera, está muito da hora, muito fácil. Vale ressaltar, galera, que eu vi aqui como é que funciona o evento no canal do meu parceiro aí, o Snatch. O link dele está na descrição do vídeo e no card, no card que está aparecendo aí em cima da tela, tá? Onde eu vi pela primeira vez hoje cedo, quando eu acordei, ele já tinha gravado, velho. Mas eu falei, eu vou gravar e vou dar os créditos para ele. Então, passa lá no canal dele para dar aquela força, beleza? Vamos então ver aqui, ó, desconto de mestres, que é esse aqui. Desconto gemado, aliás, tá? Música Esse evento, cara, está muito da hora. Porque quanto menos diamantes você tiver, mais vai ser o desconto, mano. O desconto que você vai ganhar lá de diamantes para você comprar as coisas, beleza? Mas, olha só, vamos entrar aqui e acessar. Vamos abrir aqui, vamos ver aqui. Ó, eu já abri aqui, já vi o meu desconto. Quando você entra, aparece a sua porcentagem de desconto, beleza? Você entrou, conseguiu aí a sua porcentagem de desconto. Eu consegui 85% de desconto, porque é baseado no valor de diamantes que eu tenho, certo? Se você tiver 300 diamantes ou mais, você vai ganhar 51% de desconto. Ou seja, todos esses itens aqui vão estar com 50% de desconto para você, beleza? Se você tiver de 100 a 299 diamantes, você vai ganhar 60. Se você tiver 50 diamantes até 100 diamantes, você vai ganhar 75, tá? E se você tiver 0 diamantes até 50 diamantes, você vai ganhar 85% de desconto. Foi o que eu consegui, beleza? Então, eu recomendo, antes de você abrir esse evento aqui, cara, você primeiro, se você tiver mais diamantes, você gasta ele um pouco, compra outras coisas, antes de clicar no abrir o evento. Porque aí você vai conseguir pegar 85% de desconto, fechou? Beleza. Entrando aqui dentro, aí tem aqui o pacote. Ele é tipo outros eventos que já vieram aqui no Free Fire, onde quando você gastar aqui, ó, tá? Aqui tem a meta você gastar 300 diamantes. Eu gastando 300 diamantes aqui, eu vou poder pegar o pacote motim masculino ou o pacote feminino, que é o pacote insurgência, entendeu? E como que eu vou pegar ele? Aí, aqui, o pacote motim, ele vai sair para mim por 224, porque eu consegui 85% de desconto, certo? Então, eu comprando qualquer outra skin aqui, eu já posso comprar ela por 224. Na real, eu vou estar comprando duas skins, tá? Por menos de 600 diamantes. Só que primeiro, para desbloquear, eu preciso gastar 300 diamantes, tá? Então, eu teria que comprar aqui um pacote desse e vamos por esse outro. Aí, daria o total de 300 ou mais diamantes e liberaria aqui para eu comprar a skin principal por 224. Em resumo, você vai precisar de, no mínimo, aí, 620 diamantes para você conseguir pegar isso aqui, a skin principal, né? Para você conseguir comprar ela e também os outros itens, ou seja, 20 reais, uma recarga de 20 reais, ok? Aqui, o desconto extra funciona só para quem tem acima de 50 diamantes. Se você tiver menos de 50 diamantes, não compensa você clicar aqui, porque esse desconto extra só vai dar aqui em cima, beleza? O desconto extra, ele, você vai ganhar entre 0 e 5% de desconto. Vamos supor que você tirou aqui, tá? E aqui é 75, você vem aqui e clica num desconto extra, você vai gastar 9 diamantes e você vai ganhar aí de 0 a 5%. Eu cliquei aqui e ganhei 1%, por isso que o meu está 76, aqui está 61 e aqui está 51, beleza? Entenderam? Então, é mais ou menos isso que funciona para você pegar essa skin aqui. E agora, galera, vamos falar aqui a respeito do outro evento que está aqui, que é o evento vitrine de mestres, ok? Vitrine de mestres, você vai coletar os emblemas, que são esses 3 emblemas aqui, e você vai trocar eles por recompensas, tá? Você vai trocar não, você vai ganhar as recompensas conforme você for coletando eles. Só que aqui dentro, cara, tem uma coisa muito da hora que eu achei interessante. Primeiro, é o criador de memes, tá? Aqui, ó, parabéns, tá roubando? Confirmar, ok. Como é que funciona? Esses aqui são os emblemas que tem, quando você entrar, você já vai desbloquear 4 emblemas, tá? E daí você vai fazendo as missões, para você ir conseguindo mais emblemas. As missões, você clica em cada emblema aqui e você vai ver o que tem que fazer, ó. Essa aqui, basta você compartilhar, e você vai assistir o Mundial no dia 30, clica aqui e vai compartilhar com o Facebook. Você compartilhando, você já ganha esse emblema e vai contar aqui. Essa outra aqui, você clica em cada emblema e vai te dizendo aqui o que você faz. É jogar 6 partidas com personagens diferentes. Então, você vai fazer 6 partidas, eu já fiz uma partida com um personagem. Conforme eu for fazendo, eu vou ganhar esse emblema. Coletando os emblemas, vai contar aqui. Aqui é a contagem de emblemas, certo? Com 4 emblemas, você ganha um tico de ouro. Com 8 emblemas, você vai ganhar uma taça do Mundial de 3 taças. Isso aqui são as árvores de lobby. Então, nesse evento aqui, cara, você vai ganhar muita árvore de lobby para você estar tentando pegar diamante lá no lobby, cara. Da hora, né? Então, isso quer dizer que hoje, mano, vai ter muita gente plantando árvore no lobby para você pegar diamante. Da hora, mano. A Garena superou nessa aqui, mano. Com 3 emblemas, você vai pegar esse paraquedas. Além disso aqui, mano, desses aqui, esses 3 vão estar fechados. Que você vai desbloquear aleatoriamente. Conforme você for completando aqui, vai estar desbloqueando esses outros, beleza? Coletar 6 emblemas em um único dia. Então, eu já consegui, porque eu já consegui coletar 7 emblemas. Então, eu ganhei esse aqui, beleza? E aí, tem os outros aqui, ó. Mestre dos emblemas, emblema escondido e tal. Conforme você for fazendo, ok? E o principal aqui, mano, que você vai ganhar muito emblema, é aqui, ó. Tá? Teste, cadê? Cadê? É aqui, ó. Esse aqui, sorriso inspirador. Quer compartilhar os memes. O gerador de memes é aqui em cima. Você clica aqui, vai ter essas imagens, tá? E você vai gerar, fazer o meme. Tipo aqui, ó. Ai, ajuda. Vamos supor assim, ó. Tá vendo? Clica aqui, confirma. Pronto. Aí você vem aqui, capturar a tela. Aí, quando você fechar essa tela aqui, você voltar pra lá, você vai ganhar um emblema já dali. Vai ganhar três árvores de lobby. Eu já tô com o total. Vamos ver aqui no cofre. Olha aqui. Outros. Ó, eu tenho 15 árvores de lobby. Porque cada vez que você compartilha lá, você ganha três, tá? Você ganha três árvores de lobby quando você compartilha aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês de novo. Então, eu tô com 15 árvores de lobby. Porque eu já consegui compartilhar o total aqui. O gerador de memes, ó. O gerador de memes. Ó, são uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cada um desse aqui, são três árvores de lobby que você ganha pra você colocar lá no lobby, mano. Muito da hora. E aí, comenta aí o que você achou desses eventos. Se você vai conseguir pegar diamante. Se você já pegou. Se você vai conseguir pegar aquela skin. Comenta aí pra gente ficar aqui por dentro, beleza? E, galerinha, mandando um salve especial aí pro Marcelo Rodrigues, meu chará aí. Que pediu um salve no vídeo passado. Então, eu tô mandando um salve aqui pra ti, mano. Valeu? Então, é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho